Hoje os cristãos festejam o nascimento de Jesus. É Natal no mundo inteiro e mesmo sem crer no Cristo, os povos celebram seu maior legado, o amor. Há mais de dois mil anos, nasceu um menino que mudaria o curso da humanidade e dividiria a história em antes e depois dele. É Natal, a festa das famílias, da união dos distantes, do perdão dos inimigos, da solidariedade entre estranhos, do amor entre amigos. Tão profundo e tão efêmero é uma pena que o nosso Natal resista a uma única noite. Poderia durar mais? Pois se por uma noite podemos ser melhores, por que não por um mês ou 365 dias? E se pudermos ser melhores um ano todo, certamente poderemos ser assim também a vida inteira. E poderíamos a partir de hoje não só esperar, mas fazer um milagre, fazer o Natal durar para sempre.